Vão ser uma eleição muito bem disputada e eu penso que não vai haver, portanto, ninguém vai ganhar essas eleições como a maioria absoluta. Portanto, ali vai haver a necessidade, talvez, de uma nova geringonza na guia-dição. Portanto, se há segurança do país, não há desenvolvimento. Porque as pessoas que, homens de negócio, não querem pôr dinheiro onde há problema. Imagina aquilo que aconteceu no 1 de fevereiro. Se houvesse, de facto, uma viravolta de todo o processo que estamos a tentar construir, ia desencorajar, de certa forma, os empresários, os homens de negócio que é para vir, é para vir na eleição. Portanto, é fundamental que pensamos, portanto, nisto, criar condições para que haja segurança do país e criar condições para que as pessoas possam vir, investir na guia-dição e viver sempre com aquele problema. Temos que pautar para a paz, para a estabilidade, o diálogo, sobretudo. A escola jornalista esteve cá em 2014, quando anunciaram que o mundo no avião perdeu as eleições. Portanto, perdi o órgão competente para anunciar o veredito das urnas, é a CNN. Quando anunciaram que o mundo perdeu, aceitei os resultados. Dói, de facto, mas era nada, não é? Agora, não podemos estar aqui agora com discursos incendiatórios, não é? É para assistir isso a acontecer, vou fazer isto, vou tomar essa condição. Aquilo não ajuda. Portanto, temos que ter esse espírito de que estes discursos incendiatórios traz problemas. E quando traz problemas, o país é que sofre, não é? Portanto, eu, Nuno, como eu disse, ninguém conta comigo quando é para criar confusão. Mas estou para isto. Se não tenho capacidade de fazer outras coisas, se não for, portanto, a política, vou-me aplicar como técnico e fazer outro trabalho. Portanto, temos que moderar a nossa forma de estar e de fazer a política.